E olha aí pessoal o resultado aqui do nosso bolo Rafaela, espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu essa imagem que está passando aí, quer ver o passo a passo, continue aí o nosso vídeo que já vai começar. E olha aí pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa receita. Vou colocar aqui na panela as duas latas de leite condensado ou caixinha, fica a critério aí de vocês. Acrescentando também a caixinha de creme de leite. Dá uma misturadinha aqui. E já vou levar ao fogo também aqui o chocolate branco, tem 150 gramas de chocolate branco nobre aqui já picadinho. E por último, a hora que der o ponto aqui no nosso brigadeiro, vamos falar assim, uma base aqui de um brigadeiro, de um creme. Então a hora que der aquele pontinho assim já de querer desprender do fundo. A gente desliga o fogo, acrescenta as amêndoas e lâminas, pode ser picadinhas. Aqui vocês encontram trituradinhas, né? E já o coco também vai ser por último. Então vamos começar aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Olha, pessoal, acho que eu já vou desligar, ó. Ele já está bem cremoso. Vamos ver como é que ele está lá desprender. Ó, começou a querer desprender. Então esse aqui eu vou tirar como ponto de recheio aqui do meu bolo, ó. Olha lá o morrinho que ele se forma. Ó, você consegue observar ele, mas ele logo se desmancha. Não está desprendendo totalmente, porque aqui será o nosso recheio aqui de Rafael. Então vou desligar aqui o meu fogo. Vou acrescentar aqui o meu coco. Você pode acrescentar menos também, fica a gosto e a critério de vocês, tá? Aqui é uma sugestão. E aqui as amêndoas. Então fica pro final. 100 gramas de casa. Aqui. Agora eu vou mexer muito bem aqui. Incorporar aqui. As amêndoas estão tostadas 10 minutinhos ali no fundo. E olha aí o nosso mega recheio. E agora aqui eu vou transferir com a refeição. E agora transferindo todinho ele pra cá. Se você acha muito grande as amêndoas, você pode picar ou já comprar as amêndoas e triturá-las, né? E agora aqui eu vou colocar o plástico filme aqui. Bem em contato com o nosso recheio. Prontinho. E agora vai esfriar e volta com a manhã. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso creme. Do nosso recheio. E olha a cremosidade do nosso recheio, pessoal. Vou dividir ao meio pra ver que a nossa massa é de 20 por 7. Estou montando numa cedeira um pouquinho maior. Vou cortar duas vezes. Aqui, ó. E olha aí a nossa massa. Aquele barulhinho de massa super foquinha. Vou colocar o primeiro disco. Aqui já. E vou cortar. Cortar aqui novamente, ó. Se vocês quiserem marcar antes de cortar também, viu, pessoal? Eu já faz muito tempo, já que a gente corta. Mas se a gente corta bastante errado, também depois a gente acerta, tá? Pode ficar tranquilo, ó. A gente vai treinando, a gente vai melhorando, vai acertando. E vamos montar aqui o nosso bolo, ó. Então, a massa. Deixa eu botar aqui. A massa já está aqui. Acerta aqui o meu plástico. Esse plástico tem medida de 60 por 40. Vou umedecer aqui. Vocês podem fazer a caldinha de preferência de vocês. Aqui fica gostoso também com leite de coco, quem gosta. Eu estou montando com a caldinha base. Água e leite condensado. Prontinho. Umedecido. E vou colocar aqui a metade do meu recheio. Olha, pessoal, que delícia o nosso recheio. Eu gosto de colocar em colheradas. Assim eu consigo espalhar por igual. Quem achou que as amêndoas, né, ficam muito grandes? Mas elas são fininhas. Elas são muito macias. E com essa tostadinha, ela fica super crocante também. Pode friturar aí amêndoas também, né. Ou colocar só em cima. E fica a critério de vocês. E aqui eu vou acertar o recheio. O coco eu utilizei flocos. Aqui não pode ser o coco negro. Vou deixar o recheio até a borda aqui do meu bumbum. Vou colocar outro disco aqui. Acerto aqui, tá vendo? A gente sempre vai puxando aqui. Acertando. Umedecer aqui novamente. E agora o restante aqui do nosso recheio. E aí Vamos lá. E agora aqui pessoal, vou espalhar aqui o recheio, nada de miséria no nosso bolo. Olha lá, o recheio já todo acertadinho, vamos colocar a última parte aqui de disco. Acertando as pontas, a gente acertar a nossa massa acertadinha. Vamos umedecer aqui novamente. Esse recheio de 4 a 6 horas na geladeira, já é o suficiente. Vocês viram aquele friozinho? Ele já fica bem grigoso, fica uma consistência ótima. E agora aqui a gente vai fechar aqui, levar para gelar um pouquinho e volto com a decoração para vocês. E olha aí pessoal, o resultado aqui do nosso bolo, recheio Rafael. Eu já virei aqui, mas eu vou começar a virar para vocês verem do jeitinho que eu faço. Mas é muito simples, a gente abre o plástico, coloca o prato, disco e bora lá. E aqui pessoal, eu vou passar aqui chantilly, é chantilly branquinho que eu estou fazendo, não é chantillinho. É o chantilly da preferência de vocês aí. E eu vou passar todo esse chantilly aqui no bolo. Vou fazer uma camada um pouquinho mais generosa aqui, porque eu vou passar a espátula aqui do nosso bolo. É a espátula da arte em bolo. Eu vou passar para vocês, vocês podem ver que eu coloquei até em disco. Aqui. Porque com o prato, tem muita dificuldade. E o disco, ele já está retinho e já facilita aí, a gente está passando a nossa espátula. E olha a espátula que eu estou utilizando, é a arte em bolo. Eu vou apenas encostar aqui na minha lateral, vocês podem ver, a gente não vai fazer assim não. Então, vamos levar aqui e vamos girando aqui o bolo. Então, encostando aqui, por isso que eu fiz uma camadinha um pouquinho mais grossa, para que eu consiga fazer isso aqui no meu bolo. Vou girando até que eu deixe aí com os risquinhos aí desejados. E olha aí, pessoal, como que ficou aqui o nosso bolo. E vamos continuando. Vou fazer um acabamentinho aqui no pé do bolo e a parte de cima também. E vamos continuando aqui e vamos acertar agora aqui a parte de cima aqui do nosso bolo. Vamos puxando aqui. Vamos puxando aqui. E olha aí, pessoal. E vamos aí a decoração. Vamos continuando com a decoração. Eu vou fazer babadinho com o 402 aqui da Wilton, aqui na parte de cima. E é aquele babadinho assim, para dar aquele charme aqui no nosso bolo Rafael, ó. Não vou fazer um babado grande, vou fazer um babado pequenininho. Ó, vocês podem ver que o movimento é pequeno. Aqui é só um vai pra lá aqui, ó. Movimento devagar aqui com a bailarina. E olha aí, pessoal. E assim a gente vai enfeitando aí o nosso bolo Rafael. E olha aí. E aqui na base, pessoal, eu vou fazer um torcidinho. Porém, em cima desse torcidinho, eu vou jogar um pouquinho de castanha também ali. Da amêndoas, né? Que eu já triturei, ó. Mas eu gosto sempre de fazer o acabamento. Esse é o... Deixa eu ver o número. Esse é o 21 da Wilton, tá, pessoal? Tá, pessoal? Tá, pessoal. Tá, pessoal. Tá, pessoal. Tá, pessoal. Tá, pessoal. Tá, pessoal. E olha aí o charme que vai ficando o nosso bolo Rafael. E aqui eu separei agora o bolo. Vou mostrar pra vocês aí. Coco ralado. Vou jogar aqui no topo do meu bolo. É um bolo todo branquinho mesmo. É o nosso bolo Rafael. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Agradeço a todos aí pela participação, por vocês terem ficado até o final, né? E olha aqui a castanha. Aqui eu falo castanha, é as amêndoas, tá? Eu triturei. Eu vou colocar um pouquinho aqui no cantinho do nosso bolo, ó. Então, pra dar aquele charme aqui no nosso bolo Rafael. Essas daqui tem a casca, tá, pessoal? Essa eu comprei com casca. E aqui eu fiz o bolo, essa é a laminada. Mas se você não encontrar, se você quiser fazer também, nos mercados tem as amêndoas. Se vocês dão uma trituradinha, uma leve tostadinha, assim, ó. Ou se não, também, sem tostar mesmo. É, pessoal, eu tava querendo colocar na base aqui, mas eu acho que eu gostei do trabalho do bico que tá na base. Acho que eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Tava pensando em colocar essas castanhas aqui trituradinhas aqui na base. Mas acho que ficou bacana assim, né? E aqui, vamos colocar aqui o nosso principal do bolo, que é o que é o Rafael. E aí eu cortei ele aqui, ó. Esse aqui eu destruí ele, na verdade, ó. Então, vou deixar ele escondido. Vamos colocar o que é mais bonito na frente aqui. Aqui, ó. E na hora de quebrar, eu quebrei o docinho. assim, mas é muito delicioso, tá? Eu não podia deixar de colocar ele aqui em cima, enfeitando aí o nosso rei do bolo aí, que é o Rafael. Aqui. E olha aí, pessoal, o resultado aqui do nosso bolo, Rafael. E agora eu vou cortar uma fatia pra vocês verem aí como que ficou aqui o nosso bolo aqui por dentro. Então, vou cortar aqui. Deixa eu cortar ele certinho, né? pra ver se sai uma fatia bonita. Acordando devagar pra que saia uma fatia bem bonita pra vocês verem aí. Ó, vou tirar o bombonzinho daqui e depois eu pego ele de novo. Acordando devagar. Cheguei aqui ao final. A gente guarda devagarzinho pra gente já não estraçalhar a fatia antes mesmo da gente tirar, né? Vamos ver se eu consegui tirar. Aqui, ó. E olha aí, pessoal, fatia generosa pra vocês aí. Vou colocar aqui no prato pra menino derrubar e já vou mostrar pra vocês aí. E olha aí o nosso bolo aqui por dentro também. Esse é o resultado aqui da nossa fatia do nosso bolo. Bolo Rafael. Espero que vocês tenham curtido. E olha aqui o bolo na metade. Muito obrigada a todos que ficaram, curtiram e deixaram o seu like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.